Eu de entrada no requerimento pedindo ao prefeito que crie a Secretaria de Esporte que está há muitos anos faltando na nossa cidade. Atletas, amadores e profissionais competindo pelo Brasil todo, principalmente no atletismo, no judô, em todas as áreas de esporte, do vôleibol, do futsal, e nós não temos aqui orçamento para esses atletas, tanto individual, atletas profissionais e amadores, como também para o esporte coletivo. Então, estou dando entrada para criar novamente essa secretaria. E a outra é pedindo com urgência que a Secretaria de Saúde mande um dentista para o sítio, Carrapateira, que faz seis meses que não tem dentista lá. E as pessoas estão cobrando com urgência que volte o dentista para lá. Eu, na próxima semana, estou dando entrada em uma lei que eu estou com os advogados da Câmara, os assessores, estamos estudando uma lei, a lei que se chama Lei da Manutenção, ou seja, esses terrenos que tem dentro de Caicó, na zona urbana, que estão todos com muito mato, com cobra, que os donos não se importam com ele, para eles que não existem donos, é para poder fazer a manutenção desse terreno, porque senão serão punidos com multas. Então, nós estamos vendo um melhor exagista em vários municípios, é uma recomendação do Ministério Público que faz anos, e nós vamos agora tomar as providências. Acrescenta o que eu estive conversando com o deputado Walter Alves, solicitando a ele uma emenda para a construção de um novo cemitério para Caicó. Caicó não suporta mais enterrar os antes queridos. Eu digo enterrar, que é sepultar os antes queridos. Aqui não existe mais túmulo, não existe mais túmulo. o cemitério Campo Jorge, não tem mais espaço para sepultar as pessoas aqui de Caicó, do Ceridó, que são sepultados aqui, e todo mundo está cobrando, não existe mais onde fazer o sepultamento. Então, eu conversei com o prefeito Itadeu, solicitei o deputado Walter Alves, espero que ele atenda o nosso pedido para construir terreno desagista, que é lá na Nova Caicó, 6 hectares, ainda foi do tempo do prefeito Bibi, que esse terreno está lá, e os prefeitos não conseguiram construir o cemitério, mas agora é com urgência. Então, eu vou a essa luta, junto com o deputado Walter Alves, e levar o prefeito lá na residência dele, em Brasília, ou aqui em Natal, para poder resolver essa situação.